e aí galerinha que acompanha o meu canal aí ó mostrar pra vocês hoje aí a fresadeira de asfalto e aí a máquina aí ela é usada aí para apresar o asfalto aí para fazer recape recapeamento ela vai tirando todas as imperfeições que tem na pista para você poder vim depois com a micro pavimentação por e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então ela já vai frezando e reaproveitando o material aí para ser reutilizado novamente. Tchau, tchau. E aí 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 E aí